Sifo, topou pra trás, olha o contra-ataque, olha o contra-ataque, vai embora o time do Boca, o passe na frente, pintou pra fazer, pra fazer, no borde, deu certo, olha que golaço! Gol, golaço, golaço de Calieri, de letra, golaço de Calieri, explode a bomboneira, reverenciado por este golaço, Calieri, Calieri, sete minutos no segundo tempo, lindo gol de Calieri, a liderança do campeonato argentino, o jogo já é histórico, porque marca a reestranha de Deves, e olha que golaço de Calieri, esperou, recebeu, tentou, voltou, Calieri, golaço, dois para o Boca, zero para o Quilmes, Pascual! Tudo o que queria o time do Boca.